Oi, aqui é o Mestre Digital, e hoje nós vamos conhecer a iniciativa de grupo do Mundo Selvagens. Esse grupo entrou aqui nesse laboratório super secreto e foi abordado por esses quatro, esses quatro seguranças muito bem armados. Então vamos aqui fazer a iniciativa normalmente. Joguei lá o pessoal para a iniciativa. Então vocês estão vendo aqui que está normal, não iniciei o combate, nenhuma carta foi dada e estamos aqui. Se eu iniciar o combate não vai ter nada diferente do que a gente está acostumado. Vamos só iniciar só para ver como ficaria. Cada pessoa que foi colocada no combate é selecionada aqui com uma carta, como vocês podem ver. Joguei novamente para o combate, só que agora eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero usar a iniciativa de grupo. Eu posso fazer assim, eu posso clicar nesse soldado aqui e com o botão à esquerda do mouse segurar e arrastar ele para outro elemento da iniciativa. Você vai reparar que quem eu arrastei, a carta desaparece, quer dizer que agora ele está dentro do grupo. E aí eu posso repetir esse processo, ó, vem aqui ó, pá, pá, vem aqui, pá, vem aqui, pá. Ou seja, agora esses cinco elementos aqui, eles estão em uma iniciativa de grupo. Quando eu mando o combate iniciar, olha que interessante. Os jogadores têm as suas cartas normais, não mudou, mas isso aqui é um grupo. E aí quando eu chego nele aqui, ó, ele apenas saca a carta, os demais estão dentro do grupo. Mas calma que tem mais umas coisas interessantes. Joguei o pessoal para a iniciativa aqui outra vez. E agora eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima de um desses elementos aqui. E olha essa opção que está escrito aqui, ó, Group by Name. É agrupar por nome. Quando eu clicar nela, todo mundo que tem o mesmo nome tem que ter o mesmo nome. Se houver uma pequena diferença no nome, não funciona. Vai ser colocada sob a liderança de um. Então é muito mais prático. Em vez de eu arrastar todo mundo, eu simplesmente pego todo mundo que tem o mesmo nome e agrupo sobre uma carta. E aí quando eu inicio o combate, olha que legal. Pessoal que foi agrupado pelo nome. Iniciei outro combate aqui, beleza? E agora eu quero fazer uma coisa diferente. Eu vou colocar aqui esse cara aqui como... para eu agrupar por nome, tá? Está agrupado por nome. Só que quando o pessoal estava... quando ia começar o combate, esses outros quatro aqui chegaram rapidinho antes de começar o combate. Ou durante o combate mesmo. O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar esses novos que não foram jogados na iniciativa, ok? E eu quero que esses quatro venham diretamente para esse grupo. Então se eu selecionei aqui os combatentes e cliquei com o botão direito do mouse no líder do grupo, eu vou ter uma opção aqui que chama Add Selected Tokens as Followers. Adicionar os tokens selecionados como seguidor desse aqui. E olha que legal. Esses quatro foram adicionados para esse grupo. extremamente útil isso. Por quê? Porque em vários momentos o agrupar por nome não vai funcionar. E isso aí vai te resolver o problema. Agora, olha o que eu fiz aqui. Esse token é um soldado com nome diferente, tá? Soldado, 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 soldado. Soldado Bravo. Então, se eu tentasse agrupar por grupo, esses quatro aqui ficariam juntos e esse aqui ficaria separado. Mas olha que legal que eu posso fazer. Eu pego, mando esses caras aqui para a iniciativa. Aí, esses outros aqui que vão ser seguidores, eu os seleciono, vou no meu soldado brabo e eu tenho aqui a opção adicionar como seguidores. Entenderam? Então você bota aqui aquele que é o líder do grupo dentro do... com os seus seguidores facilmente. Isso ainda funciona durante o combate, tá? Eu iniciei o meu combate aqui e aí chegaram esses quatro soldados aqui para ajudar o chefe deles. Então, eu os selecionei, vou vir aqui e olha que legal. Ele joga aqui dentro deles durante o combate também. Extremamente útil. Para melhor organização, você pode, se quiser, mudar a cor dos tokens, tá? Eu gosto da cor que ele coloca, que é a sua cor definida. Se você não sabe onde é, vai na configuração do usuário, tem cor do jogador, você pode colocar a sua cor aí. Que fica até o seu cursor do mouse e em outros momentos também aparece. E isso é a cor que ele define aqui por padrão. Você tem a opção aqui de clicar, ó, set group color, tá? Isso pode ser útil aí para organizar, caso você esteja fazendo algum tipo de combate mais complexo. Se vocês repararem aqui, de vermelhinho ficou roxinho, tá bom? O aguardar, ele funciona para o grupo inteiro. Então tá aqui, começou o combate, né? Tá rolando, tá rolando, tá rolando. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa mãozinha e aí ele vai dar aguardar nesse personagem, tá bom? Quando eu avançar, ele pula o grupo inteiro. Ele pula o grupo inteiro. Porque ele assume que esse grupo está aguardando. E aí, na hora que você quiser jogar, você tem aqui duas opções. A setinha que está para o lado direito, ela diz agir agora. Você ganhou aí no interromper, você age agora. E essa setinha aqui, ó, que é para baixo, ele age após quem está na iniciativa no momento. O personagem na iniciativa no momento é o Sly. Eu vou clicar aqui, ó, agir depois. E ele move para que depois que o Sly complete seu turno, esse grupo haja. Entenderam? Durante aí a sua iniciativa de grupo, o que pode acontecer? Os soldadinhos vão sendo derrotados. Então, ó como que está funcionando. Esse soldado aqui, ó, onde está o cursor do mouse, é exatamente esse aqui que ficou iluminado. Então, ó, está ali. Eu vou clicar nele e ele foi derrotado. Quando eu deletar ele daqui, ele é removido da iniciativa aqui para você. Então, está funcionando muito bem essa parte. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa. Curtam e compartilhem esse vídeo. E até a próxima! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.